Oi é Carol Náticos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal, hey lógico Carol E no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês 3 formas de vocês ganharem Robux grátis no Roblox E as 3 são muito fáceis, daí vocês podem fazer todas ou o que você achar mais fácil Então assiste o vídeo até o final pra vocês aprenderem né, explicadinho que eu vou explicar com bastante paciência E antes desse vídeo começar, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra você não perder os próximos vídeos e também que a gente tá rumo a meta de 300 mil inscritos Que eu sei que vocês conseguem bater essa meta bem rápido também Então bora pro vídeo Então vamos lá gente, primeira forma é pra você conseguir um gift card e daí você vai tá comprando o seu Robux grátis né Porque o gift card foi grátis É bem fácil tá, é só você baixar esse aplicativo aqui na Play Store que o nome é novela Daí você vai tá abrindo nele né Daí assim que você entrar, você clica aqui embaixo em eu E daí você vai tá fazendo login usando uma conta do Google que tem a nossa celular ou tablet Tanto faz ser Android ou iPhone, no caso eu tô no iPad porque ele funciona pra todas as marcas Esse aplicativo ele é muito bom, tá? E no momento eu tô com 8 milhões de pontos E pra vocês ganharem pontos bem fácil Assim que vocês entrarem no aplicativo e fazerem login Cliquei aqui em Digite Código do Convite E daí eu recomendo vocês usarem esse código aqui ó Que é o que eu usei, o meu né 1671-8830 Não pode errar nenhum número tá, que senão vai dar errado E ele é muito bom gente Tá? E bom, vou mostrar agora pra vocês né Como que faz pra resgatar o gift card Só vamos esperar carregar Pronto gente, carregou Então tem como resgatar um de 30 reais, um de 50, um de 150 Segunda forma pessoal Essa forma aqui é bem fácil também No próprio Roblox, vocês vão entrar aqui no Roblox né Ai gente, só pra mostrar No momento eu tô com 31.700 Roblox Que eu consegui tudo grátis tá Daí vocês vão clicar aqui em adicionar Tá? Daí vocês vão clicar aqui em pesquisar pessoas E vocês vão digitar esse nome aqui ó Princess Carol UFC Que é o meu nome no Roblox Vocês vão entender o porquê Deu só essa daqui gente No momento eu tô com skin de Barbie Mas talvez se você ver esse vídeo daqui a um tempo né Eu vou tá com outras skin Mas tipo só meus seguidores né Daí você arrasta pra baixo Clica em ver o perfil completo Daí agora você vai clicar aqui Nessas três bolinhas E vai aparecer o botão seguida Vocês me seguem no Roblox Tá? Tem que tá me seguindo E também né gente Pra jogar comigo Tem que me seguir Daí você arrasta pra baixo E vocês tem que entrar no meu grupinho Que é esse aqui ó Tem o Plernáticos Oficial E o Aesthetics É esses dois Entra nos dois Ou principalmente no Aesthetics Tá? Que pra entrar é a mesma coisa Você entra aqui no grupinho Clica nos três pontinhos E clica em entrar no grupo Tá bom gente? Daí eu faço sorteios Às vezes tá? Mas enfim Agora gente Eu vou ensinar o terceiro método Então é bem fácil Vocês vão entrar no link Que eu vou deixar No comentário fixado desse vídeo Que é o primeiro comentário Que aparece assim Que você abre os comentários E daí vocês vão vir Pra esse site aqui Que é um dos melhores sites Pra conseguir robux grátis Que o nome é RBX Damon E daí vocês vão clicar aqui Nesse botão verde Em Start Hair Daí aqui vocês vão colocar O seu nome do Roblox Então o meu Como vocês viram É Priscais Carol UFC O link tá na descrição do vídeo Tá gente? Não se esqueçam de ir lá Seguir e entrar no grupinho E agora vocês vão clicar aqui Nesse botão azul Em Start Hair Daí aqui vai aparecer Uma foto de perfil Da sua skin Que você tiver usando Então apareceu a de Barbie Sou eu né? Mas se aparecesse outra pessoa Você ia clicar em não E ia digitar o seu nome né? Novamente Porque quer dizer Que você digitou o link errado né? Que apareceu outra pessoa né? Mas como sou eu Você vai clicar aqui em sim Tá gente? Daí você vai esperar carregar E pronto Já fiz login No momento Eu tô com 609 pontos aqui Tá bom gente? E Pra você ganhar bastante pontos O que vocês vão tá fazendo? Vocês vão tá vindo aqui Em Easy Tasks Porque aqui você vai tá trocando Os pontos por Robux né gente? E daí gente Tem várias ofertas tá? No momento pra mim Está aparecendo três na verdade É que no iPad né? É mais Como que fala gente? Não tem tanta variedade Esqueci a palavra Mas enfim Então vamos supor Que eu gostei dessa oferta aqui Que vale 92 pontos né? Que significa 92 Robux Que também você não pode ficar Fazendo oferta de dois pontos né gente? Porque as vezes Elas dão mais trabalho Né? Você fazer tipo cinco de dois Pra você conseguir dez pontos né? Do que você fazer uma de 92 É o mesmo trabalho Ou essa de 92 até menos Aqui você tem que Baixar o aplicativo Abrir e chegar no level 11 Bem fácil aparentemente né? Daí tá Você clica no oferta Gostou dela É só clicar aqui em Complete Disoffer E Daí você vai pro Pra loja de aplicativos Pra você baixar o aplicativo Se for no site Você vai pro site Tem que fazer tudo o que pede tá? Na oferta E é assim gente Esses foram os três métodos Bem fáceis né? E aí E aí E aí